Como uma pessoa que tem plantas no jardim e dentro de casa, eu luto diariamente contra várias pragas, mas nenhuma tão chata quanto o fungos gnats. Eu sou o Carlos Kisch, o agrônomo em casa. A minha missão é mostrar a você que cuidar de plantas é simples, se você sabe o que está fazendo. Parte de cuidar de plantas é saber se defender das inúmeras pragas que as atacam. O fungos gnats é uma dessas que diariamente vocês me perguntam como combater. Vamos entender como é o ciclo deles para poder combater. Aproveita, clica no like, se inscreve, ativa o sininho. É a sua forma de me ajudar a fazer mais conteúdos como este. O nome fungos gnats é traduzido do inglês, quer dizer, mosquito dos fungos. São várias espécies, mas tem uma família que é a mais crítica do que as outras. Essa, além de comer fungos e matéria orgânica em decomposição, ela também se alimenta das raízes. Fora o dano que isso causa nas raízes, cada mordidinha também é uma porta de entrada de fungos e bactérias que podem causar doenças e matar a planta. Pra complicar ainda mais a situação, tanto as larvas quanto os adultos carregam doenças de plantas no corpo. Já entendeu, né? Esse é malvado. Vamos entender o ciclo dele agora. O adulto vem, coloca os ovos na terra. Esses ovos demoram uns três dias para nascer. E aí nascem essas larvas. Elas têm até um centímetro, são assim, brancas, transparentes, cabecinha preta. E elas se alimentam muito. Essas larvas vão ficar duas semanas comendo e crescendo. Comem tudo o que vê pela frente. Restos em decomposição, alguns mofos, raízes das plantas e sempre espalhando doenças. Aí, por uns três dias, ela passa pela fase de pupa e sai um adulto. Adulto é assim, tem uns três milímetros mais ou menos, é escurinho, tem essas anteninhas. Eles vão viver menos de uma semana. Morrem rápido, né? Mas todo esse período eles passam colocando ovos. E quantos ovos? Um adulto desse coloca aí uns duzentos ovos. Imaginou o tamanho da infestação? Grande, né? Agora que já sabemos com quem estamos lidando, vamos falar primeiro de como prevenir. Sempre que trouxer uma planta nova pra casa, coloque ela em observação. Deixe alguns dias, veja se ela tem uma praga, alguma doença. Na dúvida, deixe ela umas duas, três semanas quietinho. Muito melhor do que você contaminar suas outras plantas com uma praga que elas não tinham, né? Não use matéria orgânica que não foi compostada antes. Se você tiver um esterco, um composto, tenha certeza que eles estão bem curtidos. E, em especial, não use água de arroz, batida de casca de banana com borro de café. Esses produtos, eles vão apodrecer na sua planta e eles são o meio ideal para o desenvolvimento do fungo zinatis. Você quer aproveitar esses restos? Sem problema. Mas faça uma compostagem antes. Garanta que estão bem curtidos e decompostos antes de colocar na sua planta. Cuide da irrigação. Evite deixar a superfície do seu substrato muito alta. E não irrigue em excesso. Parece óbvio, né? Mas em ambientes de alta umidade, tem mais crescimento de fungos, mais apodrecimento de raízes. E esse é o ambiente ideal para o fungo zinatis. É claro, né? Você não vai deixar a sua samambaia secar, seu lírio da pássica ficar todo xoxo, porque você não está molhando. Mole de acordo com o que a planta precise, tá? Você pode também usar armadilhas para capturar os adultos. Por exemplo, essas armadilhas de fita. Ou você pode colocar diretamente nas suas plantas. Algumas armadilhas amarelas, com óleo, com vaselina. Essas armadilhas atraem os insetos e prendem os adultos. Veja isso aqui, ó. Só no tempo do vídeo, já pegou dois mosquitinhos. Ó, são 400 ovos em potencial aí fora dos vasos. Tá vendo? Outra coisa que você pode fazer é impedir o acesso do mosquito ao substrato. Pode colocar uma camada aí de uns 2 ou 3 centímetros de areia, de pedrinhas ou de palha. Mas tem que ser uma camada grossa, de forma que o inseto não vai conseguir chegar lá. Lembrando que isso é só para o adulto não colocar os ovos. Se tiver as larvas lá dentro, você não vai fazer nada. Mas e agora? Se você, infelizmente, já tiver essa praga, como nós vamos controlar? Uma coisa que você pode fazer é usar água oxigenada. Você mistura uma parte de água oxigenada para quatro partes de água. Um vidrinho desse tem 100 ml. Você pode colocar num potinho de 500 ml um vidrinho desse e completar ele com água. Você espera a superfície do substrato secar e você irriga sua planta com essa água. Isso vai matar alguns fungos que a larva se alimenta, vai também matar as larvas. Às vezes mata mais, às vezes mata menos, mas é uma forma que nos ajuda a controlar, tá? Você pode pulverizar a planta e principalmente a terra com óleo de ninho. Ele vai repelir os adultos, vai ajudar a matar um pouco os fungos e algumas larvas. Uma coisa muito eficiente, eu acho que é a mais eficiente até agora, é o uso do bacillus turigensis. É uma bactéria, um inimigo natural, totalmente orgânico. Ele é muito usado na agricultura e tem algumas formulações para uso doméstico. Você também vai colocar na água, vai molhar sua planta com ele. Ele vai fazer mal apenas para as larvas, ele não afeta os adultos, mas é muito, muito eficiente e totalmente orgânico. Você pode pulverizar sua planta com os inseticidas piratróides que você usa em casa mesmo, para matar mosquitos, baratas, formigas. É importante ver se eles são à base de água e pode pulverizar um pouco a terra. É muito eficiente no controle também. Mas lembre-se, faça com segurança, não exponha você, animais ou crianças a riscos. Sempre que você for aplicar algo na sua planta, teste antes, veja se não vai fazer mal, se não vai fazer uma queimadura, se não vai matar a sua planta. Devido ao ciclo do mosquito, o controle completo leva entre um a dois meses. Não pare aos primeiros sinais de sucesso. Essas são as minhas orientações para controlar o fungos Nats. Espero de coração que você nunca precise desse vídeo. Essas não são as únicas formas de controlar. Se você fez algo diferente que funcionou, compartilhe conosco, escreva aqui nos comentários, curta e compartilhe esse vídeo. Muito, muito obrigado por fazer parte do crescimento do Agrônomo em Casa.